Já me voei, graças, saludos a Zamiro, tchau, acabei de sair daqui do Rocha onde eu tava, vale a pena demais, viu, senhor Zamiro, gente fina, atencioso, educado, e preço bom aí, viu, paguei 70 bolivianos a diária, saiu mais ou menos 48 reais, trocando a 1,50 aqui, Dei uma paradinha aqui pra comprar uma saltenha, porque são meio-dia agora, o ônibus sai de 1,50, são 3 horas de viagem, vou ficar sem comer esse tempo todo, né, Tô com mano, é tipo um pastel de forno, com batata, legume e um pouquinho de frango, é gostoso, de molhado, É nessa esquina aqui que sai, as vans, o ônibus, pra La Paz, lá pro Peru, aí, pega aqui, é cheio de agência, eu comprei a minha passagem aqui, nessa Titicaca aqui, Bolívia Peru, mas tem várias outras Esse aqui é o ônibus que eu vou sair, vai sair agora de 1,50, já são 1,20 já, aí tem que passar antes na agência, que preenche o formulário de saída do país, Tem um QR Code, lê o QR Code, aí preenche pelo telefone mesmo, tem o Wi-Fi lá, agora é só embarcar, esperar o horário do embarque 20 minutinhos depois, já chega na fronteira da Bolívia com o Peru, aqui dá saída no passaporte, aí vai pra outra oficina lá, da entrada, que é aqui do lado Pedinho já vai andando do lado, acho que aqui, não sei o que que é aqui não, bora ver Aqui é a doana, ali do lado é a saída, aqui é pra declarar se tem mais de 10 mil dólares ou não Aí atravessa a fronteira a pé agora pro Peru E a gente cruza a pé, pra entrar no Peru Olha ali, o letreiro Não, não vou tirar foto nesse não, só lá mesmo Bem-vindos ao Peru Olha Que papo não, eu duro pra testar meu espanhol Acho que é aqui, tá cá, graças amigo Dá a entrada no Peru Vamos lá Acabei de dar a entrada aqui no Peru agora, agora vamos seguir e esperar o ônibus sair Acabei de chegar aqui na rodoviária de Pundo Quatro horas e vinte depois de viagem Como todo lugar desconhecido dá um pouco de ansiedade, né, não sei pra onde vai Mas só ter calma, pesquisar, perguntar pra chegar no hotel Agora, aqui na rodoviária mesmo, eu troquei o dinheiro, ó Nosso real vale 0,55 pesos Cento e cinquenta reais, deu cinquenta, cento e setenta, oitenta e dois pesos Aqui a nota de cinquenta, de vinte Nosso dinheiro aqui é desvalorizado aqui no Peru Aqui tem esses tuk-tuk, ó Que eles chamam de moto-taxi Olha que fruta bonita aqui, no caminho do hotel Legal esse mercado aqui Cheirinho bom Frutinha fresca No meio da feira o trem passa, ó Já cheguei aqui no hotel Aqui o banheiro, simplesinho, mas bom Quarto confortável A mulher ainda me deu uma garrafa d'água Que eu pedi dela, só enchei uma garrafinha minha Mas eu pedi a garrafa toda, ela me deu Tem duas caminhas, TV E aqui a rua Deixa eu mostrar aqui a rua pra vocês Legal? Parece rua do interior Lá do Ceará Lá de Guaramiranga Olha aqui, que legal Agora eu vou descansar um pedaço Procurar um lugar pra comer